Faz parte de um tratamento algo que tem uma chance maior de funcionar pra você, mas pode ser que não funcione. Tem uma porcentagem que não vai responder, e aí vai pra uma segunda linha de tratamento. Meu nome é Cláudia Feitosa Santana, sou neurocientista, mestre e doutora pela USP e pós-doutoramento pela Universidade de Chicago. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Mas 98% das pessoas que cometem suicídio tem algum tipo de transtorno de humor, praticamente quase todas elas têm depressão e não estão em tratamento ou não foram nem diagnosticadas. Ou se estão em tratamento, não é o tratamento adequado. Neste cálculo das pessoas que não sabem, das que às vezes estão dentro de um tratamento, mas que não é eficaz, qual que é a porcentagem da eficácia? Quem são essas pessoas que conseguem êxito? Tem uma porcentagem disso? É 2%? Faz parte de um tratamento que seja eficaz, até mesmo uma terapia comportamental ou uma terapia medicamentosa. Se ela não funciona, faz parte de um tratamento algo que tem uma chance maior de funcionar pra você, mas pode ser que não funcione. E aí você vai ter que tentar um outro. É como existe nos tratamentos oncológicos. Existe uma chance muito maior de você ter cura se você adotar a quimioterapia com uma combinação XYZ. Mas eles até normalmente têm as porcentagens. Tem uma porcentagem que não vai responder e aí vai pra uma segunda linha de tratamento. No oncológico, normalmente, isso é mais, dependendo do óbvio do câncer, isso é mais conhecido e a pessoa já lida com isso desde o começo. Se a gente está falando de transtornos como depressão ou ansiedade, aí é diferente, a gente tem menos informação, no Brasil existe menos protocolo a ser seguido, seja no público ou no privado. O privado é pior que o público em geral e é mais complicado e tem muito mais preconceito. Agora, na Ásia, então, nem se fale. Se nós, ocidentais, somos preconceituosos, na Ásia é mais ainda. É óbvio que está melhorando no mundo inteiro. Tanto está melhorando que a gente não sabe se esse aumento gigantesco de pessoas com transtorno de ansiedade e depressão, principalmente depois da pandemia, nós não sabemos se isso é realmente um aumento e se essa porcentagem está diretamente relacionada a um aumento ou se tem dentro dela uma parte ou uma grande parte que seja consequência da redução do preconceito e maior aceitação desse tipo de transtorno. E aí tem uma outra coisa complicada. A gente faz check-up e a gente vai lá e tira o exame de sangue para saber em que margem que você está de, por exemplo, próxima ou não de diabetes. Normalmente as pessoas, quando vão ao médico, o médico tem que tirar, tem que saber qual é a pressão. E aí, se você entra numa margem perigosa, que é uma margem, digamos, cinza, que você sai da zona segura e vai para a zona que não está segura, a gente sabe, agora, ansiedade e depressão é mais difícil ainda. Porque também depende da pessoa, quando vai ao psicólogo, ao psiquiatra ou uma enfermeira de saúde para explicar, porque, por exemplo, uma enfermeira para receber algum tipo de encaminhamento ou um médico que não é psiquiatra, que não é da área, para receber o correto encaminhamento. Essa pessoa precisa explicar o que ela está sentindo com clareza. E aí entra de novo a importância da emoção e sentimento. Quanto mais clareza você tem, mais próximo você também está de poder receber o encaminhamento adequado. Será que essa resistência dos asiáticos, por exemplo, até mesmo nossa, está ligada de uma certa desconfiança de não querer contar, um certo receio de que isso possa se tornar público de certa forma, ou então até uma ameaça para a própria pessoa? Tem isso sim, com certeza. Porque por mais que você saiba que, por exemplo, o seu empregador não tem o direito de fazer nada contra você, mas aí também entra que você também não quer que ele saiba, às vezes, que você está fazendo... Tem muito paciente oncológico que tem que esconder o máximo que der. Se está fazendo só uma rádio ou se fez só uma cirurgia, não quer, porque quer se proteger. Tem muita gente que é assim. Em contrapartida, tem o outro lado, né? Às vezes, uma certa resistência de confiança no próprio profissional que está te atendendo. O que também é legítimo. Porque tem muitos profissionais ruins. Eu acho que tem uma dificuldade muito grande mesmo, principalmente nos adolescentes, desse repertório emocional e sentimental. Então, ou tudo eles classificam como normal, ou então eles vão para um outro extremo. Não sei se isso é uma tendência em termos da idade. Então, eu percebo assim, crianças e adolescentes com um total distanciamento dessa capacidade de identificar o que está sentindo e traduzir isso, às vezes, para o pai e às vezes até para o profissional psicoterapeuta que está fazendo a intervenção. Então, meio que fica uma coisa muito nebulosa. Não sei se você pode comentar sobre isso. A criança e o adolescente, eles estão num processo de aprender a se expressar e aprender a se entender. Então, para eles já é mais difícil. E o adolescente, ele tem uma série de questões. É difícil para ele lidar com ele mesmo. Porque ele está, dependendo do adolescente, ele está numa questão, numa montanha-russa hormonal gigantesca. Aí é mais difícil. E o adolescente, para as mães aqui, o adolescente, ele tem uma repulsa à voz da mãe. E ele sente uma atração às vozes desconhecidas. E durante a infância, é o contrário. A voz que os bebês e que as criancinhas mais preferem é a voz da mãe, é a voz do pai. E aí, chegando à adolescência, existe uma inversão. Então, é bem complicado. E aí, voltando na questão da depressão. A depressão é uma doença complexa, que pode ter uma causa específica ou uma conjuntura, ou seja, várias causas ao mesmo tempo. Algumas pessoas têm a predisposição para a depressão, outras pessoas têm uma predisposição para o diabetes tipo 2, ou têm uma predisposição para outras coisas. E a gente não sabe. Se você chegou até aqui comigo, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu like, faça seu comentário. Tem dúvidas? Pode perguntar.